Olá, eu sou o Mike, promotor de elétrica aqui da URI Madeira de Casa Construção Hoje eu vim falar pra vocês sobre a resistência da marca Lorenzetti Caso precise comprar ou trocar uma resistência Verifique se a vontade da sua resistência é igual a do seu produto Caso seja de uma emergência ou você for utilizar uma resistência que você já tenha na sua casa É bom você atentar ao fato de que a resistência 720 se adapta para a maioria dos produtos Permitindo usar uma resistência 220 e um produto 110 Já a resistência 110 não tem esse benefício Pois é compatível apenas com alguns produtos 220 Você pode fazer essa inversão de resistência desde que sejam modelos que te possibilitam isso Porém ele não te dará a mesma eficiência Sempre opte por comprar uma nova que seja da mesma tensão Agora eu vou dar alguns exemplos de produtos que te possibilitam esse modelo Chuveiro Belo Banho Ele não vai aceitar uma resistência 110 e um produto 220 Mas irá aceitar uma resistência 220 e um produto 110 Torneira elétrica Lorenzetti e aquecedor Max Ultra Já eles aceitam tanto a resistência 110 quanto a 220 Aproveito pessoal, você pode encontrar esses produtos aqui na Urimadeiras Ou comprar sem sair de casa no nosso site www.urimadeiras.com.br E para acompanhar conteúdos como esse É só entrar no nosso blog www.blog.orimadeiras.com.br www.orimadeiras.com.br